É uma grande satisfação a gente chegar aqui na nossa casa, com esse público, com esse evento tão importante, simbólico que nós estamos fazendo aqui, que vai ser antes desse evento e depois desse evento, esse tema dos remineralizadores. Então, nós vamos fazer uma primeira sobre esse tema do estado da arte. A primeira coisa, vamos falar sobre produção científica sobre o tema. A primeira coisa que é importante a gente entender é que o uso dessas fontes regionais, especificamente os remineralizadores, eles estão dentro de uma ciência chamada agrogeologia. A agrogeologia tem uma história antes do conceito da pedologia, da ciência do solo, que foi em 1945, a partir do Hans Jenny, e depois desse conceito, do início da definição dessa ciência. Antes disso, o estudo de solos e geologia, a relação com a agricultura, se fazia junto. Isso era o tema da agrogeologia. E nesse gráfico está mostrando como é que era a frequência desse termo nos livros que a Google digitalizou. E depois da criação da ciência, do conceito de ciência do solo, da pedologia, a agrogeologia ela veio exatamente para estudar o uso de rochas na agricultura. E aí nós temos um período no pós-guerra, essa escola agrogeológica americana que foi desenvolvida nas Américas. Tem Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. E depois desse ciclo, que foram os nossos professores, foram formados, o Peter Van Straten, o Otto Leonardo, é dessa escola. E nós somos filhos dessa escola. E aí começou, a partir dos anos 2000, o que a gente pode chamar de agrogeologia tropical. Então, antes e depois desse período. Aqui, eu fiz uma busca em relação às teses e dissertações de mestrado no portal da CAPES. E a gente vê que, a partir dos anos 2000, que é nesse novo período da agrogeologia tropical, nós tivemos a primeira tese sobre o tema, que é a da Suzy, foi em 2000. O primeiro dissertação de mestrado, que foi da Josiane Cristina Martins, em 2001, tudo na UNB. E depois passou três anos sem produção. E depois começou, em 2005 até 2009, uma produção que terminou essa primeira fase. E daí em diante, nós chegamos na segunda fase, que foi logo após o primeiro evento, que foi do Congresso de Rochagem, em 2009. Vocês podem ver que a segunda fase foi após o primeiro evento, onde a gente começou a ter uma produção maior de dissertações e teses de mestrado. E depois, após a reglamentação do tema, que foi em 2016, com a Instrução Normativa nº 5, nós tivemos esse período, o terceira fase, que nós estamos vivendo, onde a produção aumentou consideravelmente. Aqui a gente vê no gráfico à direita, mostrando como é que é a distribuição dessas teses. Região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, que são os mais importantes. Uma parte no Nordeste e uma parte lá no Norte, em pequena quantidade. A gente pode ver que a relação entre a pesquisa e o desenvolvimento dos produtos é diretamente proporcional. Então, a gente vê aqui, Minas Gerais, São Paulo, são os principais da região Sudeste, mas também tem no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na região Sul, de forma mais ou menos igual, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, especialmente em Goiás e no Distrito Federal. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em menor quantidade. No Nordeste, especialmente na Bahia, mas também tem vários estados que têm produções. No Norte, apenas em Roraima, Tocantins, no Pará e no Acre, que tem a produção. No gráfico à direita, a gente tem, é bem interessante verificar que a quantidade, a barra está ligada à quantidade de teses e dissertações, e o número que está acima da barra é o ano que começou o primeiro trabalho. Vocês podem observar que a UNB começou primeiro a fazer essa primeira tese, foi lá, e ela que produz mais. Existe uma relação de quantidade em função do primeiro trabalho. Isso mostra amadurecimento dos grupos de pesquisa desse tema nas universidades. Isso aqui já foi uma pesquisa que eu fiz, pensando no mundo, eu fiz isso aqui só da base Scopus, a gente verifica só na base Scopus 518 publicações a partir de 1983, mas a gente pode observar que a publicação começou a aumentar exatamente naquela, coincide com a terceira etapa de produção brasileira das teses. E tem um crescimento exponencial. O Brasil produziu 20% dessas publicações. O Brasil é o maior player sobre esse tema no mundo. Aqui, dos temas das grandes áreas de conhecimento, obviamente as áreas agrícola, 33%, ambiental, quase 25%, ciências da terra, 11%, e tem vários outros temas de engenharia, inclusive ligada ao tema, mostrando como é multidisciplinar o tema dos remineralizadores. E a gente olha que a distribuição, no caso brasileiro, é muito similar ao que tem no mundo. E é interessante, quando a gente faz essa busca, a gente descobre que remineralizador está em outras áreas de conhecimento. Por exemplo, quando vai recuperar osso, você remineraliza o osso. Então, a gente teve que filtrar isso aí, a gente entende também como uma palavra usada em outras áreas. Então, a gente vê aqui a publicação total, os tipos de publicação, o Brasil publica principalmente artigos. Aqui, mostrando novamente a quantidade de documentos por país, novamente, olha lá o Brasil na frente, o Reino Unido em segundo lugar, que tem vários grupos de pesquisa lá, fazendo um trabalho muito importante, depois China, Estados Unidos, Índia, Canadá, Alemanha, Austrália, Espanha e Quênia. Estão mostrando como é que esse tema está distribuído principalmente nos principais países sobre o que discutem esse tema. Aqui, quem é que, qual a afiliação? A gente vê lá a Academia Chinesa de Ciência, o NB, isso no mundo, Embrapa, Universidade de Guelph, Newcastle, Sheffield, e no Brasil, olha lá, Universidade de Brasília em primeiro lugar, depois Embrapa, depois Unesp, Urgis, UFV, e assim sucessivamente. Quem é que pagou a pesquisa? A nossa pesquisa é paga por recurso público. Olha lá, CNPq, CAPS, as Fundações de Apoio, Ministério de Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, e assim sucessivamente. Então, no mundo, as principais publicações são com recurso público. Aqui os nomes dos principais autores. Olha lá, no Brasil, quem está em primeiro lugar, duas pesquisadoras brasileiras, a Claudete Guindri e a Suzy. São as principais que publicam mais sobre o tema. Bem, vamos falar rapidamente sobre alguns conceitos. A remineralização é um processo que a gente imita a natureza e esse processo de imitar a natureza é um processo de renovar o solo, iniciar novamente o processo de gênese de solo. Então, na realidade, eu vou pegar uma rocha que tem na região, que tem que ser regional, e vou aplicar no solo que já teve o intemperismo que aconteceu naquele solo. Então, é um processo de renovação. Eu vou reiniciar o processo de intemperismo. tanto é que solos muito jovens, onde eu tenho rico em minerais 2 para 1 e rico em minerais primários, o efeito da remineralização é menor. Quanto maior é o intemperismo do solo, quanto mais arenoso é o solo, maior é a resposta do processo de remineralização. Então, a gente tem que pensar que o solo é um recurso geológico, porque todo solo vem de uma rocha. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que rocha que deu origem àquele solo através do processo de intemperismo, especialmente em condições tropicais de longo prazo. E, por outro lado, eu posso pensar a rocha como um recurso agronômico, porque eu posso pegar essa rocha e transformar num insumo para fazer o manejo da fertilidade do solo. Então, os autores ao longo do mundo recentemente estão descobrindo que você pode usar processos geológicos, produtos de processos geológicos na agricultura, como é o caso de cinza vulcânica. Esse trabalho do Minas, que é um cientista do solo. E outro trabalho que são os depósitos de origem glacial. é exatamente rocha moída, mas natural. Outra coisa que é importante a gente pensar é que, para formar solo, eu preciso sempre, sempre tem um mineral que é gerado no final. Quando a gente usa todos os insumos que a gente usa na agricultura, são insumos que se dissolvem completamente no processo de dissolução. Nós chamamos isso de solução congruente. É uma dissolução total. Quando ela reage lá no solo, tanto os ânions como cátions saem simultaneamente na mesma velocidade. Até o próprio silicato de cálcio, que é da escória de siderurgia, não tem alumínio, ele também tem uma dissolução congruente. Quando a gente pensa nas rochas que a gente utiliza como reminalizador, eles são principalmente alumínio-silicatos. E nos alumínio-silicatos, nós temos dissolução parcial e temos o que nós chamamos de dissolução incongruente. Significa que obrigatoriamente vão ser geradas novas fases. Essas novas fases, elas vão ficar no solo num longo prazo. Isso é interessante que o mineral primário, ele não tem a característica desse mineral ou essa fase de baixa esterilidade que é gerada após o intemperismo. O que acontece é que quando gera essas novas fases, você altera as características físicas, químicas e biológicas do solo. Além de disponibilizar vários elementos que são essenciais para o solo e para as plantas. e aí, nesse conceito, nós temos que pensar que a reação de intemperismo é a base do processo de remineralização, onde nós temos a reação com a água, a acidez, essa acidez pode ser com a própria acidez da água da chuva ou do ambiente do solo que é rico em CO2, atividade biológica e isso vai gerar o que? novas fases cristalinas ou de baixa cristalinidade, liberar elementos para a solução e liberar hidroxilas ou o bicarbonato. Então, esses três efeitos, as novas fases, a questão da correção do solo, o fornecimento de nutrientes são a base do processo de remineralização. E aí, gerar novas fases, especialmente as de baixa cristalinidade, gera uma elevadíssima superfície específica. Isso aqui é mostrando que 1% num solo em que tem aproximadamente um terço de areia silte e argila, 1% equivale a 85% da superfície específica desse solo. E aí, a gente tem que pensar numa questão, eu preciso agradecer aqui ao André Mundstock, que ele fez uma pergunta para mim e ele falou, gente, precisa qualificar os produtos. Se eu tenho os três efeitos, como é que eu qualifico cada rocha? Então, eu tenho que pensar, se ele corrige o solo, eu tenho que pensar num método para qualificar essa questão da correção. se eu forneço nutriente, eu tenho que pensar em métodos de extração para dizer pelo menos relativamente como é que isso funciona. E a geração dos minerais novos, das fases novas, eu preciso quantificar isso lá no solo. Cada rocha vai ter comportamentos diferentes. Aqui eu só estou dando um exemplo, a gente precisa desenvolver ainda, mas esse método, por exemplo, da liberação de potássio, é um método bastante robusto e tem uma relação com a mineralogia que a gente sabe que tem relação com a mineralogia. Então, é bem interessante essa estratégia para a gente desenvolver a qualificação dos produtos para cada tipo de efeito direto. A outra questão é que solos que têm um temperiso muito profundo, como são os solos tropicais, a maioria dos solos tropicais, nós temos uma elevada capacidade, geralmente, de capacidade de troca de ânions, mas uma baixa capacidade de troca de cátions, o aumento dessas novas fases vai contribuir para a geração exatamente dessa capacidade, desse reservatório de cátions que a gente pode ter nos nossos solos. outra coisa que é importante que esse tipo de intemperismo ele não diminui só as bases que tem no solo, ele diminui também os micronutrientes. Isso aqui está mostrando o quanto que os solos tropicais no mundo tem baixo conteúdo de micronutrientes e os remineralizadores eles contribuem com o fornecimento de micronutrientes de forma equilibrada. E aí entra um conceito que é importante que como a gente classifica na realidade remineralizador não é uma categoria com vários grupos. A gente tem os ricos em cálcio e magnésio os ricos em cálcio os ricos em magnésio os ricos em potássio e os ricos em cálcio magnésio e potássio. Essa classificação que é uma proposta que a gente faz e a gente vou pedir atenção do todo mundo magda do serviço geológico para essa proposta é uma proposta nova para a gente pensar nessa classificação que a gente já tem inicial e aqui é uma forma de separar os grupos que estão por exemplo soma de bases acima de 20% ele vai dividir em dois grupos um que é acima de 30% de óxido de magnésio e outro que está abaixo de 30% de óxido de magnésio o que está acima de 30% são os agrominerais silicáticos magnesianos os que tem abaixo de 30% de magnésio vai ter dois grupos um que tem o óxido de magnésio acima do óxido de cálcio nós vamos chamar vai ser o grupo dos agrominerais ricos em cálcio magnésio e potássio e o outro que tem um cálcio maior do que o magnésio vai ser os agrominerais silicáticos cálcicos e o outro grupo entre 9% e 20% nós vamos ter potássio abaixo de 3% aí vai ser o grupo do tipo cálcio magnesiano e os que são com o teor de potássio nesse intervalo de soma de bases acima de 3% seriam os agrominerais silicáticos potássicos isso aqui é para a gente discutir tecnicamente e a gente quer fazer essa discussão especialmente com o grupo do serviço geológico outra questão importante é a questão da reatividade nós temos uma reatividade química diferente do que eu estou apresentando aqui a reatividade química ela é uma tem um aspecto quando eu envolvo o processo biológico eu tenho que pensar nesse efeito biológico da aceleração do processo de intemperismo então eu tenho uma proposta de 4 grupos de minerais em relação a reatividade o primeiro grupo ele tem alta reatividade química e biológica o que significa que se você colocar essa fonte no solo ácido ele já começa a reagir e ele começa a reagir começa a liberar bases começa a liberar silício começa a alterar o solo sem ter intervenção direta com a planta o segundo grupo de alta reatividade biológica ele começa a liberar rapidamente quando tem um efeito por exemplo de raiz de planta o terceiro grupo seria de baixa reatividade biológica aqueles que mesmo com planta ele demora mais tempo para reagir ele demora às vezes mais de um ciclo para começar a liberar e o de muito baixa para não dizer que é inerte são aqueles minerais que você não consegue ver efeito na escala de tempo agronômica e aí tem vários minerais como exemplo os cálcio magnesiano são esses de alta reatividade química e biológica e assim sucessivamente bem efeitos diretos a primeira coisa que a gente foi estudar a primeira crítica que eu ouvi quando eu comecei a estudar isso foi o seguinte eles não intemperizam na escala agronômica não acontece esse processo então essa aqui é a tese da Louise Kral e aí mostrando a geração de CTC por intemperismo direto de raiz de milho sobre o micaxisto rico em biotita e aqui a gente tem alguns dados que são importantes o primeiro o que nós estamos verificando nesses gráficos é a reação da transformação da biotita em vermiculita então a primeira coisa que é importante que na fração menor que 0053 a gente tem aqui no eixo no eixo x o tempo no eixo y a CTC então é praticamente um ano de efeito e aí a gente vê o que aconteceu com a CTC na fração menor que 53 micrômetros essa outra curva abaixo é entre 0,3 e 53 0,3 milímetros 300 micrômetros e 53 micrômetros e essa curva aqui de baixo reta horizontal é acima de 300 micrômetros então para esse tipo de mineral eu preciso ter a fração menor que 300 micrômetros quer dizer 0,3 milímetros ela precisa estar na fração filler para poder ter reação e vocês podem observar que a reta das duas frações granulométricas elas são paralelas quer dizer a taxa de transformação é a mesma ela só é menor porque é mais grosseiro o mineral aqui a gente vê a transformação mineralógica do original e aí a gente mostra a biotita ela não é quando você incuba em 315 dias as duas curvas lá de cima mostra que não houve alteração mineralógica só houve alteração mineralógica quando teve a interação com as raízes da planta e formou os minerais novos e aí o que acontece é que a formação da hidrobiotita é exatamente esse processo da biotita até chegar na vermiculita e foi que a gente conseguiu enxergar a hidrobiotita nesse período outra coisa que a gente viu nos nossos trabalhos é que você tem quando você aplica no solo aí nesse caso foi um experimento com solo um biotita cienito e ele gerou nesse caso o método foi com cloreto de césio para medir cargas permanentes e cargas variáveis a gente criou carga permanente em uma dose que são agronômicas 2.400 quilos por hectare isso é uma dose agronômica e geramos CTC aumentou a CTC total 30 milimals de carga que era 25 original e sendo que saiu de 5 para 14 a CTC permanente mostrando que multiplicou por 3 vezes a CTC permanente a outra coisa importante do outro grupo de rochas que é a questão da formação da interação ligado a processos liberação de cálcio magnésio e silício como é o caso dos basaltos então a gente um dos efeitos que a gente verifica na maioria dessas fontes é o aumento da disponibilidade de fósforo mesmo em doses agronômicas que vai de 0 até 8 toneladas por hectare o fósforo nos dois solos tanto no solo arenoso como argiloso houve um incremento de fósforo disponível aqui um incremento da biomassa mostrando que aumenta a produtividade aqui quando tem interação com o remineralizador com substâncias úmicas que é um dos efeitos do ponto de vista biológico todas as barras cinza tem interação com substância úmica e a gente vê o aumento da eficiência da absorção de nutrientes do potássio do cálcio do nitrogênio e do fósforo de forma significativa o incremento outra coisa é fontes de baixa disponibilidade por exemplo o feutospato potássico que é difícil de liberar aqui são experimentos muito bem conduzidos pela Unesp mostrando efeito efeito de liberação no primeiro ciclo em sistemas produtivos muito bem conduzidos aqui o efeito residual essas fontes tem elevado efeito residual e e a questão da forma de aplicação eu preciso incorporar não aqui está dizendo que não precisa incorporar essas fontes se você estiver num sistema produtivo que seja biologicamente bem elevado no caso aqui um plantio direto com com rotação de culturas saiu acabei de quando de manhã eu estava fazendo de madrugada na realidade terminando a apresentação saiu o artigo Guto saiu o artigo saiu efusivamente esse artigo que deu um trabalho danado para ser publicado parabéns para o Adilson por ter sido persistente e então e aqui é muito interessante esse experimento experimento conduzido a campo trabalhando não só com a fonte separada mas com a fonte interagindo com outras fontes regionais e mostrando a eficiência desse tipo de modelo de você integrar fontes regionalmente bem efeitos indiretos um dos efeitos indiretos nós vamos ter a discussão hoje de tarde vai ser a questão de sequestro de carbono então o sequestro de carbono tem essa equação tudo que é emitido na produção no transporte e na aplicação você está emitindo carbono só tem chance de sequestrá-la no solo tem várias contas que são feitas e pode chegar até 300 quilos de CO2 equivalente por tonelada aplicada dependendo da rocha esse trabalho aqui a gente tem que copiar que é um trabalho feito na China são 138 experimentos feitos numa região importante região central da China e eles fizeram simplesmente experimentos em faixa em área agrícola e o que que é interessante nesse nesse trabalho eles fizeram foi um estudo estatístico pareado o eixo Y é onde foi aplicado 100 toneladas por hectare de basalto no eixo X a faixa que não tinha sido aplicada e eles fizeram isso e aí mostra um efeito vários efeitos no sequestro vários efeitos que eles chamam de co-benefícios que são exatamente os benefícios agronômicos e a principal conclusão deles é que houve um incremento de produtividade e teve o maior incremento de produtividade onde o solo era mais ácido o incremento da biomassa o sequestro de carbono inorgânico isso foi demonstrado isso aqui é um muito robusto projeto de três anos nós temos que pensar em modelos experimentais desse tipo junto com o agricultor é a melhor estratégia outra coisa que é importante se forma minerais novos nós temos que pensar no modelo de como forma complexos organos minerais no solo então esse trabalho aqui do Marcos Kleber que é um biogeoquímico alemão ele fala o seguinte onde tem umidade onde tem produtividade primária e onde tem solo ácido são os três fatores para você estabilizar a matéria orgânica no solo só que ele não colocou um quarto aqui porque ele como pesquisador de clima temperado esquece que existe um mundo tropical então mas ele colocou um diagrama ele fala o seguinte que para gerar estabilização da matéria orgânica eu preciso de que? do intemperismo de minerais primários nos nossos solos nós não temos mais minerais primários intemperizáveis vai gerar minerais de fases de baixa excelentidade e a matéria orgânica gerada no próprio sistema produtivo vai interagir com esses minerais e você vai gerar os complexos organo-minerais então na realidade será que deixando uma pergunta aqui para a tarde será que no ambiente tropical e subtropical a gente vai conseguir sequestrar carbono na realidade na forma de matéria orgânica em vez de ser na forma inorgânica ou os dois? eu acho que aqui a gente tem uma chance muito grande de acontecer formar microagregados contribuir para a estrutura do solo a partir dos microagregados então a gente tem algumas hipóteses que são importantes o processo de temperismo é acelerado pela ação da risosfera a planta é um agente ao mesmo tempo que ocorre o intemperismo libera nutrientes aumenta o pH e forma minerais e fases secundárias a partir do primeiro ciclo anual a planta consegue nutrientes ao mesmo tempo que ocorre o intemperismo e esses minerais novos alteram as características do solo químicas físicas e biológicas esses fenômenos todos juntos eles contribuem para a performance da interação da cultura com o seu meio e isso mantém agora isso aí é resultado dos agricultores mantém ou aumenta a produtividade com maior eficiência e melhor eficiência do uso da água inclusive melhorando a qualidade dos produtos agrícolas e a outra última questão é estabiliza a matéria orgânica nas novas fases bem insumos multifuncionais nós temos temos que pensar que nós temos várias matérias-primas regionais os rebelinizadores é uma dessas matérias-primas e nós temos fontes orgânicas agroindustriais e urbanas nós temos e outros insumos que são regionais que são muito intensivos no processamento como nanomateriais por exemplo e tem os bioinsumos todos esses tem um um grande processamento mesmo que seja feita na fazenda né então nós temos que pensar que a gente tem que interagir isso aí nós temos que interagir esses insumos e essas tecnologias então nós temos isso gente nós temos esse potencial aqui ó de geração de novos produtos e de novas tecnologias nós temos que interagir todas essas fontes e essas tecnologias 15 interações ao todo imagina isso é um mundo de pesquisa que a gente precisa fazer e desenvolvimento conjunto com a indústria quando a gente pensa na parte dos remodelizadores são processos físicos quando a gente pensa na hora do esterco também inicialmente é processo físico depois tem os processos físicos químicos e biológicos por exemplo o biochar arbolina leite de pedra o próprio argilo mineral eu tenho várias coisas que eu posso desenvolver e aqui novamente o diagrama o que a gente pode fazer aqui todas essas possibilidades a gente viu aqui a questão da compostagem dos bioinsumos os biofertilizantes o processo na agricultura de reciclagem as fontes orgânicas e os remodelizadores e fertilizantes naturais e eu posso interagir isso tudo tem que aproveitar e pensar racionalmente o que a gente tem disponível para gerar isso e aqui um diagrama para a gente pensar só para refletir nas possibilidades que a gente tem da interação química, física e biológica a partir desses insumos então remodelizador de solo como insumos multifuncionais como condicionador recorretivo como fertilizante na formação de novas fases e como matéria-prima para desenvolvimento de outros insumos quais são as estratégias e demandas de P&D primeira coisa que é importante a gente pensar que o modelo experimental tem que partir de um processo que é o biointemperismo dos minerais só a partir deles é que a gente vai conseguir entender então o biointemperismo é a base nós podemos pensar sem atividade biológica tem vários sistemas mineral solução mineral solução solo mineral solução planta e aí a gente tem que colocar isso dentro do roteiro metodológico para a gente poder desenvolver a pesquisa nós sabemos das limitações de todas essas abordagens e por isso que a gente precisa desenvolver pesquisa junto com o agricultor também então essa questão da adoção dos mineralizadores nós temos que entrar na mente do agricultor e entender por que ele usa e por que ele não usa qual é o comportamento que ele tem qual é as crenças que ele tem o que que falta para ele entender para ter uma adoção completa o zonamento agrogeológico o que a Embrapa e o serviço geológico estão fazendo isso é fundamental para a gente poder desenvolver regionalmente processo de beneficiamento de agro-miniais com baixa emissão de carbono isso é essencial para a gente pensar em processos produtivos para diminuir a emissão integração com fontes regionais e commodities e avaliação do sequestro de carbono essas são as grandes demandas grandes perguntas de pesquisa informes finais aqui uma divulgação dessa iniciativa SINC-Bio temos aqui o Daniel que está devidamente uniformizado com essa com essa iniciativa vocês podem procurar depois e é muito interessante a iniciativa e todo mundo está dando apoio o GAAS o o Libertas o Instituto Brasileiro da Agricultura Sustentável vários parceiros já fazem parte disso e aqui fazer uma divulgação do curso da Trópica podem entrar em contato por favor levanta aqui o o Vicente ele da Trópica é um curso sobre remunerização de solos que a gente está desenvolvendo juntos muito obrigado estarmos juntos aqui do curso do curso do curso do curso do curso Obrigado.